Começa agora a Matemática no Divã, um programa feito para escutar a voz de mulheres que se dedicam ao estudo das ciências matemáticas. Olá, ouvinte! Meu nome é Denise Kazati, sou jornalista e vou receber daqui a pouco, no Divã, do nosso terceiro programa na Rádio Fiscar, a professora Yuriko Yamamoto Baldan. Como sou jornalista e não psicóloga, antes de começar a nossa sessão de hoje, posso revelar alguns segredos da nossa convidada. Mesmo depois de aposentada, Yuriko continua a atuar no Departamento de Matemática, aqui da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, agora como professora sênior. A professora começou a carreira na universidade se dedicando à pesquisa da matemática pura, mas houve uma mudança profunda na trajetória de Yuriko, de 2000 para cá, quando ela decidiu se debruçar sobre o aprender e o ensinar matemática. Desde então, ela vem atuando na formação inicial e continuada de professores, atuando em diversas iniciativas, inclusive do Ministério da Educação nessa área. Agora que você já sabe o básico sobre a nossa convidada de hoje, está na hora de chamá-la para o nosso bate-papo, a matemática no divã, aqui na Rádio UFSCar. Yuriko Yamamoto Baldan, compareceram ao consultório 3. Seja bem-vinda, professora Yuriko. Fica à vontade para se acomodar no nosso divã. Como que a senhora está se sentindo hoje? Seita uma água, um café, fica à vontade. Eu até trouxe dois bolinhos aqui, especialmente para a nossa sessão. Daqui a pouquinho a gente vai se servir, tudo bem? Muito obrigada, Denise. É uma honra para mim ser convidada, ser considerada. Agradeço a Cidinha, a professora Cidinha, que indicou o meu nome. É uma oportunidade única para compartilhar um pouquinho da minha experiência. Muito obrigada, Denise. Hoje estou feliz de estar com vocês. Ah, que bom, professora. E eu acho que no encontro de hoje, a gente podia compreender melhor a construção do seu relacionamento com a matemática. A senhora nasceu no Japão, mas foi educada no Brasil. Eu tenho uma dúvida. Foi aqui que se estabeleceram os seus primeiros contatos com a matemática ou foi lá? Lembra-se das emoções que esse relacionamento lhe suscitou lá nos primórdios? Olha, essa é uma pergunta interessantíssima, porque eu fiz até o primeiro ano primário no Japão, antes de vir para cá. E já naquela época, quando eu comecei, depois do Jardim da Infância e do pré-primário, o pré-escolar, e no primeiro ano, eu já gostava bastante da matemática. Com o ensino da matemática no Japão, com muitos materiais concretos e a metodologia bem típica do Japão, tudo. Eu era feliz fazendo, indo para a escola. Quando eu vim para o Brasil, eu vim sem falar uma palavra de português. Eu sabia falar obrigado e saber contar até dez, os números até dez. Mas bom dia e obrigado, isso eu tinha aprendido que meu pai falava que precisava agradecer sempre. Obrigado e cumprimentar as pessoas com bom dia. Bom, e eu fui para a escola sem falar nada, nada. Então, aí entra esse espírito de comunicação que eu quero colocar também dentro da minha trajetória. Então, para a minha sobrevivência, eu precisava aprender a falar. Quantos anos a senhora tinha nessa época? Eu tinha sete anos. Sete anos, professora. Daí isso é um desafio enorme. Desafio enorme. Imagine ir num lugar onde realmente ninguém falava nada, nada do que você estava entendendo. Então, eu fui colocada, eu mergulhei num mundo em que eu precisava comunicar desesperadamente. Mas, que felicidade. A aritmética, dois mais dois era quatro, não é? Em qualquer país. Em qualquer país. E matemática, eu era boa em matemática. Então, rapidamente me senti muito à vontade com a matemática. E a matemática, não somente por ter reconhecimento de que não importa a língua que fale, a matemática é única. Essa percepção de criança é que eu gostava mesmo da matemática. Eu me dava muito bem com a matemática, não é? Tinha uma afinidade. Sim. E uma das coisas que me ajudaram muito, muito a aprender a matemática, gostar da matemática, é que eu estudava matemática através da resolução de problemas. Porque na resolução de problemas que estava na cartilha, nos livros, no material didático, eram situações contextualizadas. Era oportunidade única para aprender a gravática, entender o contexto, que não era o contexto que você estava vivendo, mas era um contexto que era transmitido pelo enunciado dos problemas. E isso enriquecia os vocabulários, os vocábulos. Então, a senhora aprendia ao mesmo tempo matemática e português. Exatamente. Então, essa estrutura de entender o que o problema está pedindo. E aí você descobrir qual é a operação que você tem que fazer. Realizar. Então, eu já combinava a linguagem de comunicação, de uma língua de comunicação com a sociedade, com o mundo que nos rodeia, com o mundo da matemática. E isso foi crescendo, de modo que, após dois anos aqui no Brasil, já estava aprendendo bastante bem português, eu sempre entendi muito bem a comparação entre a gramática japonesa, que é totalmente de trás para frente, com a gramática da língua latina. Então, do sujeito, verbo, predicado, no Japão, a gente fala de trás para frente. Então, essa construção, mas o que você quer dizer? Se você está com fome, você está com fome. Tanto em japonês como em português, não é verdade? Então, a ideia que você quer transmitir. Mas as palavras que você escolhe para transmitir essas ideias é uma coisa muito importante, inclusive para a matemática. Então, a precisão da matemática, que você tem que saber o que você está falando em matemática e transmitir isso em matemática, senão a matemática não funciona. Perfeito. Essa história, professora, me faz pensar um pouquinho na sua trajetória como pesquisadora, né? Porque a senhora está falando com tanto encanto, com tanto paixão, né? Da história da comunicação e da linguagem, né? E das linguagens do mundo, que é muito interessante porque, inicialmente, a senhora vai para um caminho de pesquisa na geometria, especificamente na geometria diferencial, diferencial, então, e parece que isso já surge lá na graduação, quando a senhora cursou o bacharelado e a licenciatura em matemática na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, né? Isso lá nos anos de 1970. E a senhora foi se consolidando, então, como essa pesquisadora em matemática pura, também durante o mestrado, o doutorado, lá na Unicamp. Até que no final dos anos, né, 1990, início de 2000, parece que uma nova cientista aflora, né? Uma cientista dedicada a pesquisar, então, a educação matemática, essas questões que a gente estava falando aqui da linguagem, né? De como é que a gente se comunica, né? Para falar de matemática e para falar de qualquer outra coisa do mundo em um país ou em outro. Como é que é isso? Se a gente olhasse a sua trajetória ao longo de uma linha do tempo, a gente poderia dizer que existe uma Yuriko antes de 2000, Yuriko depois, ou ainda é a mesma pessoa? A Yuriko é uma só, é uma só. Mas eu tive a felicidade de iniciar a minha carreira acadêmica, a carreira de pós-graduação, mestrado, doutorado, eu devo à Unicamp, à minha escola, né, a escola mãe, e aprendi muito. Eu me formei doutora em geometria diferencial sob a orientação do professor Francesco Mercuri, o meu orientador de coração, que abriu o mundo da matemática, e eu fico realmente muito, muito agradecida por essa oportunidade de entrar no mundo da geometria, que era o campo dentro da matemática. Matemática como um todo, mas geometria era o campo que realmente me atraía. Então, eu fui feliz em fazer pesquisa no campo que eu gostava. Mas a carreira universitária abre, em vez do mundo somente da matemática pura, que é matemática intelectualizada, enquanto disciplina científica, na universidade nós temos três vertentes, a pesquisa, ensino e extensão. Então, eu comecei a minha carreira de ensino como sendo professora aqui na Universidade Federal. E na Universidade Federal, eu não dava aula apenas para os alunos de licenciatura e bacharelado em matemática. Mas eu tive a oportunidade de elaborar, desde o início, as reformas curriculares dos cursos de matemática da Federal, aqui da universidade. Eu tive a oportunidade, assim, de aprofundar a minha visão sobre a matemática. Ao mesmo tempo, do campo de ensino, eu ensinava várias turmas de engenharia, de estatística, de computação, do pessoal da física, fazendo iniciação científica, inclusive com os alunos que não eram de matemática, dos outros alunos que vinham de outros cursos. Então, essa atividade de ensino mostrou que a comunicação da matemática, se você faz com o ensino. Então, o ensino também não pode ser uma coisa linear. Não pode ser um ensino do jeito que eu acho que devo ensinar o meu conhecimento. Não, eu tenho que olhar para quem estou ensinando. E, dependendo do público, a senhora consegue modelar de forma diferente esse discurso? Sim, porque para eu orientar os alunos que vão caminhar os caminhos que eu tinha percorrido de licenciado, bacharelado, e depois encaminhar para mestrado e doutorado, a matemática tinha que ser pavimentada de uma forma para ser cientista da matemática. Mas, para um engenheiro, para um cientista de computação, para o estatístico que iria aplicar, eu teria que oferecer a linguagem da matemática apropriada para a formação deles. Então, foi uma experiência riquíssima no pilar do ensino. E, por outro lado, eu sempre tive a consciência. Eu sou funcionária de uma universidade pública federal. Eu estou sendo financiada, digamos, pelo povo brasileiro. E eu estou adquirindo todo esse conhecimento, trabalhando, dando de... Sustentando a minha família com essa minha profissão. Eu tenho que devolver para a sociedade o que eu estou construindo aqui. Isso era atividade de extensão. Eu trabalhei, juntamente com meus colegas, desde 1980, nos primeiros cursos de extensão universitária. Perfeito, professora. E aí, é muito interessante, porque, às vezes, a gente acha que a extensão universitária não pode caminhar junto, ou ela ainda não é tão valorizada quanto deveria dentro das universidades. E, na sua fala, fica muito claro o quanto que isso é fundamental. O quanto que a universidade pública também tem esse pilar e o quanto é importante a gente desenvolver ações que levem a universidade para a sociedade. E para quem, de repente, nunca imaginou estar aqui, mas que pode estar. E que, por meio de projetos diferentes, também tem a oportunidade de conhecer o que é feito aqui, né? Isso. E, principalmente, para quem trabalha na matemática pura, é bastante difícil encontrar uma atividade de extensão que seja aplicável diretamente nos poucos projetos de extensão. Então, mas, qual é a extensão universitária mais preeminente para quem estava fazendo matemática pura? É formação continuada. Então, fazer os projetos, minicursos, cursos de verão, workshops, oficinas de mão na massa, que nós podíamos oferecer para traduzir essa matemática hermética, da matemática, da pesquisa, nas mãos do professor que precisava ensinar, isso sempre foi a minha paixão. Então, desde os anos 80, mesmo durante a minha carreira indo para adotoramento, tudo, eu sempre trabalhei nos projetos de extensão e eu sou muito feliz de agradecer aos companheiros do meu departamento de matemática, que o departamento de matemática do Fuscar sempre, sempre foi famoso por ter atividade de extensão universitária. Os projetos do nosso de extensão universitária, nós temos um projeto de guarda-chuva chamado Universidade e Escola, porque é o nosso campo de atuação, os nossos licenciados vão atuar nas escolas. E é interessante porque a senhora também teve uma atividade muito forte na Olimpíada Brasileira de Matemática, das escolas públicas, na UBMEP. Sim. Isso também é extensão, é bom a gente lembrar. Esse foi o projeto de extensão que era uma oportunidade para espalhar para o Brasil. Então, fui convidada pelo diretor do INPA e pela presidente da SBM na época, a professora Sueli Druck para ser uma das coordenadoras regionais, uma das oito coordenadoras regionais do Estado de São Paulo para implantar a primeira OBMEP das escolas públicas. Então, eu sou a turma... A pioneira. Eu sou pioneira na implantação. Então, para fazer com que as escolas participassem, foi que você, não, a matemática é muito difícil. E ainda, a Olimpíada é somente para aqueles alunos que gostam da matemática. Aí que falam assim, matemática não é para gostar. Matemática faz parte do desenvolvimento de uma nação, desenvolvimento da humanidade como um todo. Então, abrir essa oportunidade com a verba pública, com o apoio do Brasil todo para abrir as portas desse certame chamado Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que a meta não é apenas ganhar as medalhas, mas abrir esse mundo da matemática diferenciada para descobrir que cada aluno sinta-se capaz também de fazer uma matemática diferenciada. E, óbvio, descobrir as gemas que estão escondidas entre o nosso... E a gente só tem histórias de sucesso. Sim, é incrível. Então, as primeiras medalhas de ouro que São Carlos e a região conseguiu, eu sentia como se fosse... Eu fosse a responsável, não, mas eu consegui descobrir, eu consegui trazer essa possibilidade para esses nossos alunos. E é uma descoberta provavelmente para eles também que não imaginavam que poderiam alcançar isso. Isso. Então, nós temos aqui os primeiros medalhistas de ouro aqui de Cidade de São Carlos que hoje em dia já são pós-dautores. Estão no exterior fazendo pós-doutorado. Que orgulho, não, professor? Que orgulho, nossa, eu que sou mãe e avó, a gente fica com orgulho desses meninos que entraram para a Olimpíada e abriu essas portas. E professora, eu fiquei encantada quando a senhora fala dessa paixão pela educação matemática, eu fiquei muito encantada com uma palestra que a senhora ministrou recentemente, inclusive está disponível no YouTube, em que a senhora busca explicar de onde vem essa dificuldade que existe no ensinar e no aprender matemática e que faz as pessoas acharem que matemática é difícil, que matemática é para poucos, e constrói todos esses mitos. Eu aposto que muita gente que está ouvindo agora, a gente aqui, na matemática, no Divan, na UFSCar, também enfrenta desafios na hora de aprender matemática ou convive com as dificuldades dos filhos, sobrinhos, amigos, enfim. Nessa sua palestra, a senhora diz que está muito relacionada a essa dificuldade que a gente tem de ensinar e aprender matemática, a maneira como quem ensina matemática se comunica com quem precisa aprender. É isso mesmo? A senhora acha que essa é uma questão fundamental? Eu acho, porque para você fazer, apresentar uma coisa desconhecida para a pessoa que não sabe que está com vontade de conhecer, você tem que falar de forma que essa pessoa sinta-se satisfeita com a resposta que recebe. Ou seja, você tem que comunicar com uma linguagem que seja de comunicação, que comunique de fato as ideias essenciais. Por exemplo, na nossa linguagem, nós aprendemos a gramática, a sintaxe nas escolas. É um pouco diferente da linguagem que nós aprendemos desde quando nós éramos nenês, certo? Aprendendo a falar a linguagem corriqueira no nosso lar, na rua, com os nossos colegas. Então, existe uma linguagem que todos reconhecem. Existe a linguagem informal que você não tem que falar a gramática correta. Porque se nós falamos a linguagem do discurso, por exemplo, aquela linguagem jurídica, por exemplo, nossa, não é assim que falamos na mesa do jantar, não é assim que nós conversamos com os nossos colegas, mas a linguagem de comunicação depende do momento, do tema e com quem fala a linguagem carinhosa, afetiva, da linguagem correta, formal. Não é verdade? Todos nós temos esse reconhecimento. Sim, a gente se adapta aos diferentes contextos e usa essas diferentes linguagens. Eu brinco que é como usar uma roupa, né? Exatamente. Dependendo do lugar, a gente vai mais formal. Mais formal. A gente vai mais informal. Ah, claro. Então, tem inclusive a linguagem gestual, não é? Tem a linguagem do sorriso. Às vezes, você não precisa falar. Olhou nos olhos da pessoa. Um sorriso. Fala mais do que mil palavras. Não é verdade? Então, essa capacidade de comunicação do ser humano é o nosso viver. Agora, a matemática, por que as pessoas falam, se é matemática, hum, a senhora é professora de matemática? Já dá um arrepio nas pessoas, professora. E as criancinhas adoram matemática, adoram os brinquedinhos, fazem os jogos lúdicos, vão aprendendo. Porque é uma coisa natural do ser humano. Ninguém está inventando a matemática assim. É algo que está presente no nosso dia a dia, desde que a gente nasce. Vai aprendendo. Vai aprendendo. Acha que está aprendendo. Acha que está sendo ensinado. Aí vai. E chega uma hora que, de repente, o que será que esse professor está falando? Ou seja, por que tem que ser desse jeito? O que é para fazer, professor? A matemática acaba virando apenas procedimento. O que é para fazer? Sim. Por que que... E o por que que tem que fazer, ninguém explica. Porque não tem uma explicação. É assim que tem que fazer. É como se você aprender a marchar, porque você tem que marchar assim. Olha a imagem. Você não sabe nem para onde está marchando, nem por que está marchando. Está um calor dos... medonho. Está certo? E você está sofrendo e você não sabe por que que marchou, afinal de contas. E aí deixa de fazer sentido, né? Exatamente. Então, a matemática precisa tomar muito cuidado também com a linguagem informal da matemática e a linguagem formal da matemática. Eu acho que esses dois bolos podiam ajudar a gente a falar um pouco dessa diferença, né? Dessa linguagem. O que a senhora acha? Porque nessa palestra a senhora comenta algumas coisas e aí eu pensei que isso poderia ajudar, assim. Para a gente tentar demonstrar, então, essa diferença, os dois bolos são diferentes aqui, né? A gente tem um bolo que é pequenininho, parece um filhotinho. E a gente tem um bolo grandão, professora, né? Que é o bolo mãe, vamos dizer assim. Os dois têm o mesmo sabor, os dois são de laranja, então não tem problema na hora de escolher. Mas, professora, eu acho que assim, para a gente demonstrar, então, aqui na nossa sessão de terapia, né? Para as pessoas entenderem como é que é essa diferença de linguagem, parece complicado, mas não é, né? Eu vou comer metade desse bolo grande, professora, tá? Tudo bem? A senhora fica feliz com metade do pequeno? Sim, sim, sim. Pode ser metade do pequeno para a professora? Na minha idade, eu não posso comer muito, não. Ah, então tá bom, professora. Eu abri mão da dieta hoje, então eu vou pegar metade do grande, tudo bem? E aí? A gente, se a gente lançasse uma pergunta para o ouvinte, ouvinte, Denise pegou um bolo enorme e vai comer metade. A professora, Iurico, pegou um bolo pequeno, ouvintes da Rádio Fiscar, e vai comer metade. E agora, ouvintes, digam, quem vai comer mais? E aí, professora, que respostas será que vão surgir nas mentes dos nossos ouvintes agora? Os ouvintes estão nos ouvindo e escutou uma palavra-chave. Um bolo enorme, um bolo pequeno, certo? Pequeno ou enorme são palavras da nossa língua de comunicação, mas os ouvintes já têm um ponto de referência para pensar. O que nós vamos comer, o tanto de bolo que nós vamos comer, foi falado, metade de cada. A Denise vai comer metade daquele pedaço do bolo tamanho. Eles não estão vendo o bolo, certo? Num vídeo, se olhasse, olharia o tamanho, certo? E não sabe quão pequeno é o bolo pequeno, ou menor. Mas, houve uma palavra-chave chamada metade. Mas, os ouvintes nos estão ouvindo e sabendo que existe um bolo grande e um bolo pequeno. essa é a palavra-chave que não é exatamente em matemática. Se a gente for modelar essa situação com linguagem simbólica, em vez de escrever metade com M-E-T-A-D-E, escrever a fração um barra dois, que também se lê um meio. Olha a palavra um meio. Meio. E peguei um. Então, é metade. Sim. Tem a sinônima. Então, a gente traduz a palavra metade para a linguagem simbólica, em vez de escrever com o alfabeto metade, escrita, a gente traduz isso em linguagem numérica, simbólica, um barra, dois, e lê-se metade. Significa a mesma coisa. Mas, o alfabeto matemático é um meio, fração, e a outra é metade. Mas, os ouvintes já sabem o que está acontecendo. Já sabem o contexto. Obviamente que a Denise abriu mão da sua dieta e vai comer mais do que a professora. A Yuriko vai comer menor, menos. Ai, coitada professora, né? É, ficou com menos. Então, esse menor, o grande, maior, é uma comparação de grandezas que também pertence a uma linguagem da matemática. Mas, a maneira como nós vamos indicar isso simbolicamente, nós temos símbolos de menor, igual, maior, também na matemática. Então, você percebe que por simples atos de a gente agora fazer uma pausa e tomar um cafezinho e comer o bolo, nós temos situações em que a matemática está viva, pode ser representada com uma linguagem simbólica, matemática, uma fração, um meio, mas existe uma coisa fundamental que é o ponto de referência. Um meio pode ser um meio de um estádio do Maracanã ou pode ser um campinho daí, da vila. Quando eu falo que existe metade da arquibancada estava ocupada, o pessoal fala assim, metade da arquibancada, mas onde foi o jogo? Se foi no Maracanã, muita gente. Então, você entende que na matemática tudo precisa de uma referência. Sim. A matematização, a numérica, a contagem, comparação, tudo precisa de referência. E, quando nós falamos, às vezes, na escola, só ensina o símbolo sem o contexto e a interpretação do contexto antes. Então, a resolução de problemas, como fala na BNCC, é uma coisa muito importante. o ensino da matemática para fazer sentido. Assim como eu aprendi a falar português, não para fazer a matemática, porque a aritmética do problema eu sabia, mas eu precisava aprender a linguagem da matemática. E a língua portuguesa e os vocabulários, né? Então, eu acho que a língua falada de um povo faz parte da cultura, mas a matemática faz parte da cultura de todos. E a gente tem que saber falar a língua correta da matemática e a língua correta da sua língua pátria. Por isso, professora, que, na verdade, para um matemático, a gente poderia dizer que 1 barra 2 é sempre igual a 1 barra 2. Então, em teoria, a gente poderia dizer que, para um matemático, a gente comeu a mesma coisa se o bolo fosse do mesmo tamanho, se o referencial fosse do mesmo tamanho. Exatamente, exatamente. Esse é o ponto de entrada para o ensino, inclusive, da fração. Porque as crianças imediatamente perceberiam que se a professora levasse 10 bolos grandes, 10 bolos pequenos, cada um vai comer metade. Então, tem 20, a classe tem 40 alunos. E fala assim, vocês vão poder escolher a metade? Cada um. quem que vai pegar? O pessoal, as crianças vão em cima do bolo grande, porque eles sabem a referência. Sim. Mas a fração é 1 meio. Então, matematicamente, o símbolo é 1 meio. Então, a sentença matemática é 1 meio igual a 1 meio. Mas 1 meio do bolo pequeno não é. E não pode usar o símbolo de igualdade da matemática, apesar de 1 meio ser o símbolo desse mesmo conceito matemático, não da quantidade. E a gente não come o meio, né? A gente come bolo, né, professora? Exatamente. Ah, você falou uma coisa excelente. Você não come o meio, você come o bolo. E só por aí dá pra gente entender que é bem diferente, né? A matemática do mundo real. Precisa fazer essa modelagem. Ah, a professora já tinha me falado isso antes. Isso. Muito bem. Então, a tradução, na resolução de problemas, mesmo dentro do problema enunciado dentro da matemática, a modelagem para uma sentença que seja equação ou operação ou algoritmo, chama-se modelagem. E hoje em dia, no tempo da tecnologia, a modelagem se traduz agora como a linguagem de programação para que um robô ou computador, um software, um aplicativo, entenda o que nós nós queremos que ele faça. Sim. Não é? Então, o pensamento algoritmico, o pensamento computacional, a linguagem da programação faz parte também de uma parte dessa organização de pensamento que é própria da matemática. Por isso que a matemática é o pilar da educação básica. Perfeito, professora. Professora, a senhora gostaria de dizer mais alguma coisa hoje? Porque acabou o tempo da nossa sessão. A nossa sessão foi muito rápida. A senhora tem alguma dica para os ouvintes que desejam compreender melhor tudo isso que a gente falou aqui? Onde é que eles podem encontrar mais referências? Olha, é assim, eu começo a falar, não paro mais. Então, eu agradeço por essa oportunidade de, em meia hora, pelo menos assim, começar a dar um gancho para perceber a diferença do que significa a linguagem matemática e a linguagem falada. A importância dos dois caminharem juntos e a importância da matemática na escola. Então, se os professores perceberam que a diferença da linguagem formal que é a linguagem que ensina na alfabetização, não é? Descrita a ortografia correta, pontuação correta, uma redação correta, em que você tem um tema, você discute, você argumenta, tudo isso também faz parte do pensamento matemático, de organizar os elementos para raciocinar logicamente, logicamente, que então matemática ajuda muito, muito, na organização inclusive da própria linguagem falada e escrita. Não é só número, né, gente? Não é só número. Então, a lógica, o pensamento lógico, né, e não é somente verdadeiro ou correto, mas saber argumentar, tudo isso faz parte da linguagem matemática. Então, para a formação, para a educação matemática, uma das coisas mais importantes é saber que a matemática é uma linguagem do ser humano, é o patrimônio da humanidade, que nós precisamos aprender a falar a matemática que é próprio do nosso ser e da vivência. E isso, a gente trabalha não somente ensinando como calcular as operações e como resolver as equações com X, Y e B, que são próprios da linguagem abstrata algébrica da matemática, mas traduzir isso, ou seja, agora traduzir a volta, né, do mundo real para o mundo matemático é modelagem matemática. E a modelagem matemática só completa quando você retorna para o mundo real para dizer como a matemática avançou no seu compreensão da situação problema do mundo real, seja do mundo científico ou seja no mundo do dia a dia. Aí a matemática vai fazer sentido, as pessoas vão entender por quê. É, então é a matemática do mundo, é a matemática do ser humano para a gente conseguir entender o futuro ainda do país que ainda nós não sabemos como virá. E a geração dos nossos alunos é a geração que vai carregar o nosso país dentro de 20, 30 anos. Então nós precisamos que eles falem cada vez mais essas outras dimensões da linguagem computacional, probabilístico, estatístico, tratamento de dados, big data, inteligência artificial, nós estamos falando linguagem da robótica, que linguagem é essa? Será que a matemática ajuda? E se a gente falar que na verdade parece que tudo resolve com a matemática, vocês vão entender a paixão que eu tenho pela matemática que ocupou na minha vida para resolver a sobreviver a minha vida aqui no Brasil e está me ajudando a viver até agora compartilhando, vivendo e dando alegria de ensinar e aprender sempre. É isso que eu queria falar. Muito obrigada, professora. Está na hora da gente compartilhar esse bolo aqui porque agora está me dando fome, ouvintes. Então eu quero agradecer a sua presença aqui no Divã da Rádio Fiscar, professora Iurico. Foi uma honra poder compartilhar esse espaço de escuta e de fala com você. Esse foi o terceiro programa matemática no Divã em que a gente teve a oportunidade de compreender um pouquinho mais sobre a estreita relação estabelecida entre a professora Iurico e a matemática e tantas outras linguagens do mundo. Meu, muito obrigada a quem está nos ouvindo agora. Espero que tenha apreciado a nossa terceira sessão e se prepare porque todo mês vamos receber uma nova convidada aqui no nosso Divã da Rádio Fiscar. Para ouvir os primeiros episódios do nosso programa é só acessar o site da Rádio Fiscar ou ir até o Spotify. Fique bem e até o próximo A Matemática no Divã! A Matemática no Divã! Legenda Adriana Zanotto